O Solaro realiza passeio de moto no Rio de Janeiro sem máscara e causa aglomeração. Fogo em Madeireira, em Guarulhos, na Grande São Paulo, é controlado. Doze viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Caixa Econômica paga hoje, segundo a parceira do auxílio emergencial, para mais um grupo de trabalhadores. Queda repentina de temperatura causa morte de pelo menos 21 pessoas. Nove pessoas morrem após queda de teleférico no noroeste da Itália. Temos imagens ao vivo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que realiza neste momento...